Olá servidores, futuros servidores e demais interessados no regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Estamos de volta para continuarmos no estudo, continuarmos na leitura da lei seca do regimento interno. Vamos recapitular aqui. Já vimos o título 1 da Alespe, que subdividiu no capítulo 1 disposições preliminares. Capítulo 2, instalação da Alespe. E no título 2, que trata dos órgãos da Alespe, o primeiro órgão que vimos foi a mesa. Aliás, nós estamos vendo ainda. Na mesa vimos na sessão 1 as disposições preliminares, a sessão 2 do presidente. Terminamos a sessão 2 no vídeo de ontem, mas a intenção do vídeo de ontem era terminar todo o capítulo 1. Então, neste vídeo, vamos terminar o capítulo 1 falando, além do presidente da mesa, vamos então trazer aqui a figura dos vice-presidentes e dos secretários. Vamos retomar rapidamente aqui uma parte muito interessante, que é a própria composição da mesa. Veja aí, são três figuras. A mesa tem o presidente, é composta pelo presidente e pelos primeiro, ou seja, pelo primeiro secretário e pelo segundo secretário, que compete. Tem várias competências legislativas e outras competências administrativas, legislativas, entre elas apresentar proposições de diversas naturezas, conforme nós já vimos. E a administrativa, aí fazer a direção, né? No que se refere ao pessoal da secretaria da Assembleia Legislativa, a parte financeira, a parte do regulamento, né? Regulamentar, dos recursos, de disposições de disposições de regulamento, entre outros. Então, vamos aqui entrar na figura dos vice-presidentes na seção 3, conforme está colocado aqui nos tópicos. Já vai deixando o seu like, o seu comentário também. É muito importante ouvir vocês e vamos para a frente. Dos vice-presidentes. Artigo 19. Sempre que o presidente não se achar no recinto à hora regimental do início dos trabalhos, o primeiro vice-presidente substitui-lo-á no desempenho de suas funções, cedendo-lhe o lugar logo que for ele presente. O mesmo farão os demais vice-presidentes em relação ao primeiro vice-presidente. Então, você já viu aí o porquê do plural, né? Dos vice-presidentes. Parágrafo 2º. Quando o presidente tiver de deixar a presidência durante a sessão, as substituições processar-se-ão segundo as mesmas normas. Certo. Então, ou seja, quando ele faltar ou quando ele precisar deixar a presidência durante a sessão. Acho que não tem necessidade de grifar nada porque é tudo bem lógico. Artigo 20. Compete ao primeiro vice-presidente promulgar, no prazo de 48 horas, a matéria vetada mantida pela Assembleia e não promulgada pelo governador do Estado nem pelo presidente da Assembleia. Então, vamos ver aqui do que se trata. Qual que é o objeto aqui, ó? Matéria vetada, certo? Essa matéria, ela foi vetada e, portanto, não foi promulgada nem pelo governador do Estado nem pelo presidente da Assembleia. Porém, olha o detalhe, ela foi mantida pela Assembleia Legislativa, certo? Então, o presidente não promulgou a quem vai caber a promulgação ao primeiro vice-presidente. Parágrafo único. Parágrafo único. Compete ainda aos vice-presidentes desempenhar as atribuições do presidente quando este lhes transmitir o exercício do cargo por estar impedido ou licenciado. Ok, essa é apenas uma forma de ausência do presidente, não é mesmo? Tem mais um motivo, tem diversos motivos pelos quais o presidente pode se ausentar. Uma das formas é quando o presidente está impedido ou licenciado. Ele não pode ali executar os seus trabalhos, então entra a figura do vice-presidente. Bem óbvio, é uma questão hierárquica. Dos secretários, com sessão 4. Mas antes, vamos dar aqui o nosso cheque, porque vencemos mais uma partezinha. Temos que comemorar. 4. Dos secretários, artigo 21, são atribuições do primeiro secretário. Várias atribuições, 7 atribuições do secretário. Do primeiro secretário, né? Isso aqui, ó. Primeiro secretário. Então, o artigo 21 vai falar das atribuições do primeiro secretário. O artigo 22 das atribuições do segundo secretário. Bem, temos dois. O primeiro e o segundo secretário competem aos terceiros. E o quarto secretário auxiliar os primeiros e segundos secretários. Ok, também temos aí a figura do terceiro e do quarto secretário. Vamos lá, ao primeiro secretário. Por que o primeiro é o primeiro? Vamos ver se tem aí algum grau de hierarquia também. Tri, inciso primeiro. Proceder à chamada nos casos previstos neste regimento. Dois. Ler à Assembleia a súmula da matéria constante do expediente e despachá-la. Três. Receber e elaborar a correspondência da Assembleia. Quatro. Assinar, depois do presidente, as atas das sessões e os atos da mesa. V. Decidir em primeira instância recursos contra atos da direção-geral da secretaria. Seis. Inspecionar os trabalhos da secretaria e fiscalizar despesas. Sete. Colaborar na execução do regimento. Vamos então para efeitos de comparação. O artigo 22 das atribuições do segundo secretário. Um. Fiscalizar a redação da ata e proceder à sua leitura. Dois. Assinar, depois do primeiro secretário. Veja a questão hierárquica. O primeiro assina depois do presidente. O segundo assina depois do primeiro secretário. As atas das sessões e os atos da mesa. Três. Auxiliar o primeiro secretário nas atribuições previstas no inciso sexto do artigo anterior. Quatro. Encarregar-se dos livros de inscrições de oradores. Cinco. Anotar o tempo que o orador ocupar a tribuna. Quando for o caso, bem como as vezes que desejar, usá-la. Seis. Fiscalizar a organização da folha de frequência dos deputados e deputados, deputadas e deputados e assiná-la. Sete. Colaborar na execução do regimento interno. Muito bem. Compete aos terceiros e quartos secretários auxiliares primeiros e segundos secretários. Uma espécie de suplentes, né? Artigo 24, que é o último desta sessão. É, o secretário substituir-se-ão conforme sua numeração original. E nessa mesma ordem, substituirão o presidente nas pautas e impedimentos dos vice-presidentes. Certo, muito lógico também essa questão da substituição. Mas, vamos aqui para efeito de memorização. Apenas destacar os objetos relacionados às atribuições de cada secretário, né? Vamos colocar aí a chamada. Ver a súmula da matéria constante do ambiente. Súmula da matéria. Correspondência da assembleia. Assinatura da ata das sessões. Decisão de recursos contra atos da direção geral, da secretaria. Inspecionar os trabalhos. Inspecionar os trabalhos. Fiscalizar despesas das funções administrativas. Fiscalizatório das funções administrativas, né? Vamos dizer assim. Colaborar na execução e execução do regimento interno. Então, vamos lá. O primeiro, veja que para dificultar um pouco, ele não fala na mesma ordem, né? Ele poderia, no inciso primeiro, falar de ata para o primeiro secretário. No inciso primeiro do artigo 22, falar de ata também sobre o segundo secretário. Mas, não. Aqui ele fala, no artigo 21, proceder a chamada, nos casos previstos nesse regimento. E, aqui no artigo 22, o inciso primeiro fala sobre fiscalizar a redação da ata e proceder a sua leitura. Certo? Então, aqui no caso, vamos colocar até em outra cor aqui. O assunto aqui é a ata, o objeto, né? Assinar, depois do primeiro secretário, as atas das sessões. Então, só uma questão de hierárquica, de sequência de assinatura, atas das sessões, bem óbvio. Terceiro. Atribuições previstas no inciso sexto do artigo anterior. Não custa dar uma olhada, né? Então, o primeiro secretário faz aqui, ó. Veja, inspeciona os trabalhos da secretaria e fiscaliza despesas. Certo? E o segundo secretário, ele auxilia o primeiro secretário. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Na inspeção dos trabalhos da secretaria. Certo? Eu estava deixando muito pequeno para vocês, né? Livros de inscrição de oradores. Imagina aí. A cinco. Anotar o tempo que o orador ocupar a tribuna. Então, cuida assim, ó. O tempo do orador. Folha de frequência. E também, regimento interno. Terceiro e quarto são suplentes, né? Secretários. E a questão de substituição. Certo? Então, terminamos aqui o capítulo primeiro. Para completar o vídeo anterior. Então, continuem firmes aí na preparação. Porque os benefícios compensam e muito. E não vamos falar só de benefícios. Vamos falar do serviço que vocês irão prestar à população. Ou seja, pela missão também. Certo? Um grande abraço. Inscreva-se no canal, se você ainda não está inscrito. Para apoiar essa iniciativa gratuita. Um grande abraço. Sejam muito bem sucedidos nos estudos. E até a próxima. E até a próxima.